O ônibus que chegou do campus Itatiaia estava lotado. Dezenas de pessoas sendo trazidas em pé. Elas descem na plataforma e outras embarcam no mesmo ônibus, que sai novamente cheio. A movimentação no terminal Praça A foi intensa na manhã desta segunda-feira. Como eu moro longe, você sai de casa mais cedo para evitar aglomeração, mas não tem jeito. Os passageiros reclamam da demora para os ônibus saírem do terminal. A Franciele saiu de casa às seis e meia da manhã. Ela é babá e entra no serviço às oito. Já estava atrasada. Demora e vai muita gente, vai muita gente mesmo. Vai todo mundo apertado. Na última sexta-feira foi publicado no Diário Oficial o novo decreto da Prefeitura de Goiânia que flexibiliza a abertura de mais uma parte do comércio. Sabendo disso, o Ministério Público de Goiás ajuizou uma ação civil pública contra o Estado, 19 municípios que integram a Rede Metropolitana de Goiânia, a CMTC, CDTC, Rede Mob e as cinco empresas que operam no sistema. O objetivo é tentar impedir que haja um colapso no transporte público da capital. No documento que tem 73 páginas, o MP pede que o transporte público ou privado só leve os passageiros sentados. A ação civil pública denuncia ainda que em um cenário de pandemia, a CMTC autorizou as empresas a retirarem de circulação cerca de 220 veículos. Por isso, o MP quer obrigar a CMTC e a CDTC, que são as responsáveis pelo transporte público, a apresentarem um estudo técnico financeiro para manter o sistema em funcionamento. Esse aporte financeiro deverá envolver o Estado de Goiás, os municípios da região metropolitana e os integrantes da RMTC. E a CDTC terá cinco dias para elaborar um plano de ação emergencial para enquanto durar a pandemia. Soluções para a lotação deverão ser apresentadas e executadas, com divulgação semanal das medidas adotadas. Por fim, a ação civil proíbe as cinco empresas que operam no sistema a praticarem qualquer tipo de paralisação sob pena de multa. A expectativa nossa, como era para normalizar, que o ônibus ia em sequência. Tinha que ter mais ônibus rodando para diminuir o número de pessoas dentro dele.